Quem tem gastrite pode comer feijão? Eu recomendo que quem tem gastrite coma os feijões mais naturais, né? Feijão verde, a fava, a lentilha, a ervilha, grão de bico, grão de soja, feijão azuki, porque são feijões mais naturais. O feijão tradicional que nós compramos no supermercado, ele leva muito agrotóxico e muito pesticida, então ele se torna um feijão pesado para o organismo, tanto que causa muitos gases, se sente pesado. Então, o ideal é você procurar essas leguminosas mais naturais para você que tem gastrite. E mesmo essas leguminosas naturais, como grão de bico, feijão verde, feijão azuki, a fava, grão de soja e etc., eles devem ser colocados de molho do dia para a noite. Se possível até, deixar um dia inteiro assim, você coloca de manhã e só lava ele no outro dia de manhã. E você pode colocar um pouco de limão ali também, o limão ajuda a diminuir os fitatos, os pesticidas, agrotóxico e etc. E aí você cozinhar o seu grão de bico, a sua ervilha, lentilha, feijão, feijão azuki, procurar esses feijões mais naturais. Tá bom? É muito melhor. E sabe uma coisa que ainda é muito melhor que esses naturais cozidos? É eles crus. Carlos, eu vou comer feijão cru? Eu vou comer lentilha crua? Ora, pode comer, pode comer na salada. Mas você não vai pegar lá a lentilha ou a ervilha dura e comer, né? Você vai germinar, né? Você vai germinar lentilha, vai germinar grão de bico e tudo mais e tal. E aí você vai poder comer ele na salada. Você pode fazer um pâté com esse germinado, né? Um pâté cru, né? Com, por exemplo, lentilha germinada. Aí você coloca um pouquinho de alho, cebola, coentro, algum tempero natural, um pouquinho de sal marinho ou sal rosa. Você faz ali um pâté, um molho e você coloca em cima da salada. Assim, um alimento vivo, proteico, que vai ajudar a desinflamar o estômago, que dificilmente ele vai ser pesado para o estômago, porque ele está vivo, ele está cru. Os alimentos crus dificilmente causam gases quando você come da forma correta. Então, uma boa dica aí em relação a leguminosos, tá bom?